Você, como higienista ocupacional, tem que trabalhar na padronização do processo e ajudar a empresa a organizar, estruturar os processos dela como higienista ocupacional ao invés de sair coletando amostra que não vai servir pra nada. Pra que serve esse cassete aqui? Ah, você mandou, coletou sua análise aqui de sílica, metais, lá, um metal tal, mandou pro laboratório, te devolve um relatório com um número. O que você faz com esse número? Ah, tá abaixo do nível de ação. Ah, tá acima do nível de ação. Cara, mas você não tem confiabilidade nos dados, você sequer tem confiança naquele trabalho que você fez. E isso é que a empresa entenda que você é um profissional valorizado, deve ser respeitado, mas valorizado, se você, muitas vezes, não tem a confiança em executar um bom trabalho. E aí, você sabe o que é o mais louco que eu tô querendo mostrar pra vocês aqui? Ano que vem, 2022, muita gente vai reclamar que vai ser o pior ano da vida, da maioria das pessoas. E eu quero que você faça uma reflexão sobre isso. Em 2022, vai ter muita gente que vai reclamar que vai ser um ano pior ano da vida delas. Mas vai ter uma galera que vai saber aproveitar esse ano. Porque, o que é que acontece? Independente do que acontece no país, eleições, Copa do Mundo, etc., Existem empresas que estão em busca de profissionais que geram resultados. Existem empresas que buscam profissionais que querem gerar diferencial, que querem gerar resultado. E, pra isso, eles têm que ter, primeiramente, confiança naquilo que eles fazem. De que adianta? Vamos supor, você é um médico que tem que fazer uma cirurgia. Se você não confia, o paciente vai lá em você, você é um médico. Se você não passa confiança pra esse paciente, pra ele operar com você, ele vai operar com você? Ele vai te pagar pra operar? Não vai. Agora, se você chega na frente de um empresário, de um diretor, seja você um consultor, ou seja você um profissional do SESMIT, você não tem segurança, o cara começa a te questionar aquele investimento que tem que ser feito, essas coisas que você quer fazer, mudança de layout, mudança de processo, e você não sabe o porquê que você tem que fazer isso. Você acha que ele vai aprovar? Tem muita gente que fala assim, as empresas não querem investir em higiene ocupacional. Uma empresa nenhuma quer investir em higiene ocupacional. E eu te devolvo a pergunta, você que fala isso sobre investimento, você é um investimento ou você é uma despesa pra essa empresa? O trabalho que você faz, ele gera só despesa ou ele gera retorno? Porque investimento, qualquer investimento, ele tem que ter retorno. Você gasta X, volta, X vezes Y. Ou você é só um gastador de dinheiro que não gera resultado? Para pra pensar isso. Então as empresas estão sim buscando profissionais pra investir. E você pode estar assim, ó, a Leandro tá fazendo isso aqui que daqui a pouco ele vai vender alguma coisa. Não, não tô vendendo nada. Isso aqui é aula. Eu tenho uma filosofia que é o seguinte, quando eu vendo, eu vendo. Quando eu entrego, eu entrego, tá? Quando eu vendo, eu vendo. Quando eu entrego, eu entrego. Então, o que eu falo pra vocês? Ah, eu quero entrar no método da Gal Fássica, o treinamento do Leandro, que vai me deixar 100% seguro pra avaliar qualquer risco químico no ambiente de trabalho. Na hora que eu estiver vendendo meu treinamento, eu vou vender meu treinamento pra vocês. Porque que eu sei que esse é o melhor treinamento que existe no mercado. Eu tenho diversos alunos que estão aqui pra comprovar os resultados que eles têm. Antes, a insegurança que eles tinham na hora de avaliar os riscos químicos, ficavam perdidos, inseguros. E o depois, e quantos, inclusive, não aumentaram os seus rendimentos em pelo menos 50% aplicando o que eu falo lá. Isso é meu treinamento. Mas eu não vou vender ele agora, porque não tem vaga, não tem turma. Então, eu não tô vendendo isso, tá? Só pra você entender. Eu faço web, que é meu software, pra te ajudar a esclarecer qualquer dúvida de enquadramento dos agentes químicos na legislação brasileira. Tá tudo lá. Então, é isso que eu vendo. Mas agora é aula. Você tem que abstrair, entender o que eu tô falando aqui pra você. Senão, você vai continuar 2022, um ano que vai ser ruim. Porque, vou te falar, vai ser um ano desafiador. Eu passei uma determinação pra minha equipe que esse ano vai ser o primeiro ano em quatro, né? Desde 2018, 2019, 2020, 2021. Tô completando agora 2021. De produção de aulas ao vivo aqui no YouTube. Esse vai ser o primeiro ano desde 2018 que eu não faço aulas todas as terças-feiras. Eu tô falando pra vocês isso tudo, sair fora do roteiro, porque ano que vem pode ser o melhor ou o pior ano da sua vida. Vai depender muito mais de você. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Comenta aí pra mim se tudo que eu falei aqui fez sentido. Se você gostou dessa aula, você tá aqui até agora, porque se você gostou do que eu falei, faz sentido. Se você gostou, dá o joinha aqui pra mim. Se você não tá inscrito nesse canal, se inscreva. Porque assim você recebe em primeira mão todo o conteúdo que a gente produz aqui especialmente pra você, tá? Mas o que eu quero é chamar a atenção de vocês pra isso que eu tô falando. O que eu tô falando aqui faz sentido, essa questão de 2022, de digita alguma coisa, deixa essa mensagem aí, eu leio tudo. Um abração. Um abração.